Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer scripts pro Linux, tá? Perdão, scripts baixos. São simples, eu vou começar com no final do vídeo só um comandinho um pouco mais complexo, porque eu tive que usar, eu não sou tão bom nisso ainda, eu acho que é mais um problema da minha memória, porque eu esqueço como fazer as coisas, como escrever o simprático, o léxico, né? Mas, bom, eu acho que vai ajudar muito vocês que estão querendo começar a aprender a usar Linux e aprender a usar o terminal com mais eficiência, pelo menos pra mim, que tenho em casa 4 servidores, 5, 6, 7 servidores, 8 máquinas Linux que eu tenho que estar cuidando todo dia, me ajudam muito, me ajudam muito esses scripts, inclusive, pra quem não viu, eu acesso o vídeo de alias, que também ajuda bastante, tá? Pra poder simplificar a vida, agilizar a vida, tá? Então, solta a vinheta e vamos ver como é que faz isso. Bom, vamos ver aqui. Nós temos um script. O script é bem simples. O eco, eu posso escrever o que eu quiser, escrever na tela, no terminal, tá bom? Então, se você tá usando o script, você só vai ver esse eco se você rodar no terminal. Ou tem outro caso especial que eu vou mostrar pra vocês também. Por enquanto, ignora esse E aqui, já já eu vou falar sobre ele. Então, o eco você vai pôr entre aspas duplas aqui, né? Tá vendo as aspas duplas aí? E o que você pode entrar nas aspas duplas vai escrever, tá? Embaixo tem um comando, comando que eu quero que seja executado. E esquece esse aqui também por enquanto. Basicamente, eu repito isso aqui tudo no começo do final, correto? É, bem simples. Então, eu escrevo, posso escrever na tela e posso fazer comandos, tá? Eu peguei já o script pronto porque eu acho mais fácil, mais rápido pra ensinar a vocês. Esse script meu, o que ele tá fazendo? Simplesmente atualizando o computador. Então, eu tenho o sudo apt update, aí o sudo apt upgrade menos y, pra já fazer logo, não me perguntar. Sudo apt disso upgrade menos y, na mesma situação. Então, aqui, auto remove menos y, tirar aqui os pacotes velhos que eu não tô usando mais. Já com menos y também, pra poder não perguntar. No clean, o auto clean menos y, pra poder limpar o sistema e tirar todo o resíduo de coisa que não necessita mais, de pacotes velhos que eu não usamos mais, correto? E escrevo um monte de porcaria aqui. Isso que é mais pra mim, é visual. Eu, é mais fácil visualmente ver essas coisas aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos rodar o script agora, nesse script. Vamos ver só esse primeiro pedaço aqui. Mas, antes de eu rodar ele, eu quero só explicar pra vocês uma coisa que vocês vão ver quando estiver rodando. Aqui em cima tem um cores, tá? Tem que olhar a tabelinha de cor. Existe uma tabela que mostra lá quais são as cores que nós temos aqui. Então, eu tenho alguns scripts, eu não sei qual vai ser. Mas, se a gente se barrar nele, eu vou mostrar. Que vai ter muito mais cores que isso aqui. E esse menos y, então, serve exatamente pra isso. E aí, eu cifrar um red aqui, pra falar a cor que eu selecionei, que eu puse o nome aqui em cima. E o cifrão NC, que eu vou falar aqui, no color, sem cor, daqui pra frente. Quer dizer, só vai pro cor, naquele pedacinho, nesse texto aqui, tá bom? Então, eu só tenho três cores aqui. O NC é sem cor, o NC é uma cor que eu escolhi, tá? E, basicamente, é isso que tá aqui. Isso aqui, basicamente, eu copiei na internet e não sei o que que serve. Tá aqui, não faz nada e funciona. Então, basicamente, eu não sei explicar pra vocês o que que isso tá fazendo aqui. Mas, pelo que eu entendo, como eu tenho um hashtag aqui, você tem que vira um comentário e eu não faço a mínima ideia do que, pra que que serve isso, tá? Mas, cumprir a internet, tá aqui e, bom, viu o que eu fiz exatamente quando eu aprendi sobre as cores. Então, vamos rodar esse script pra gente ver. Pra quem viu o vídeo do Arias, já vai entender como é que eu rodo esse script aqui. Pronto, tá aí rodando. Então, viram só. Ele escreveu o update de vermelho. Já deu o meu update update, tá vendo? Na cor do terminal. Meu terminal era essa cor, esse azul esverdeado aí. Fez a mesma coisa com o upgrade. Já deu menos isso, tá atualizando agora. Agora ele tá fazendo de verdade, inclusive o sistema. Mas o update de vermelho também. E eu vou terminar ele esperando de atualizar pra vocês verem como ele escreve, tá bom? Mas, bom, terminou aqui. Olha só o que tá acontecendo. Então, nós vemos aqui que antes tava sendo tudo em vermelho, como eu mandei. Correto? Ó, vermelho, vermelho, vermelho. O NC que eu não coloco no meu terminal. E já aqui no final ele passou pra azul, como eu mandei. E aqui no final, verde. Acabou. Então, aquelas coisinhas, aqueles hashtagzinhos lá, é só pra indicação visual minha, tá? E as cores, obviamente, também. E aqui, acabou, mas ele tá aqui parado perguntando alguma coisa, né? Foi exatamente o que eu deixei pra mostrar agora pra vocês essa parte final do código aqui. Então, assim como na programação, nós temos também condicionais aqui no terminal, do script, pra eu poder fazer algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o if, tá vendo? E eu posso pôr o if, que é se alguma condição for aceita, né? Então, eu crio aqui uma variável readCont, cont é o nome da minha variável. Mandei ele ler alguma condição. É o que ele tá esperando ali agora. Ele tá esperando eu tá ler essa coisa. Então, eu vou digitar, né? com essa mensagem por cima, e se eu escrever S, ou seja, igual, igual, S, ele vai rodar esse comando, que é basicamente vai fazer SSH no meu servidor e vai rodar o arquivo update e o script que tem lá, então o comando dele pode rodar o script no meu servidor. Se a condição for não, então else if, elif, then ele vai fazer o que, beleza, ok, e caso não seja então o else do final aqui, entre um if e um else, você pode pôr mais condições, então elif, 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 elif e vai seguindo. Quando acaba o último else, o último sinão, ele é ligado ao if, ao primeiro if, você tem que saber disso. Ah, mas se eu colocar dois else, vai ter uma questão aí de escopo. Ah, como que eu explico? O else vai valer pro último if. Uma coisa assim, então é um pouco complicado explicar você sem muita, sem muitos exemplos, tá? E complicar também demais pra explicar não resolve nada. Mas quero dizer o quê? Esse else, ele vai, ah, obedecer isso aqui tudo, ó. Se ele não vê o sim, nem o não, ele vai ter uma outra mensagem. Ah, não entendi, mas saí mesmo assim. Quer dizer, eu tô mostrando pra mim mesmo que o que eu digitei não foi entendido pelo computador não, foi entendido pelo programa. Então, ah, nem foi o não coeso, não quero, ah, e nem foi o sim, faça, foi alguma coisa diferente, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar só esse, 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 esse else final pra vocês, né? Se eu vier aqui com a capa, por exemplo, um g, lá, não entendi, mas saí assim mesmo, não foi nem s, nem n, nem sim, nem não, tá? Ah, e também é possível se vocês quiserem colocar mais de uma condição aqui, s ou sim, coisa e tal. Ah, eu vou deixar uma tabela pra vocês aí embaixo sobre alguns desses códigos, porque a hora que a gente já tá no próximo comando agora no seed, vai ficar um pouco mais complicado pra vocês, então vou deixar uma documentação sobre isso aí embaixo, em vez de carregar vocês agora com muito conteúdo. Primeiro sabe que é possível if e else, e depois nós vemos quais são as variações disso aí, tá? Bom, outros exemplos de comandos, de scripts, aqui simplesmente ele executa dois comandinhos, um atrás do outro, isso aqui é pro nosso screen copy, né? Que ele vai simplesmente chamar o ADB e depois chamar o screen copy pra poder conectar meu celular por aqui. O Logite, que é o mouse, um único comando, certo? O meu fone de ouvido, dois comandos, o fone de ouvido era pra você desconectar e reponectar, pra ver se ele funciona, precisava, na época eu usava. E o backup é um pouquinho grande também, também tem o UCF, aqui tá mais ou menos centrado, olha só. Então eu tenho um if, aí eu faço tal coisa, né? Tem isso aqui, se eu consigo obedecer a condição, dou mais um e, e caso contrário, caso o meu if não entre num s, né? Ou seja, qualquer outra coisa nesse sentido, nesse caso específico, ele tá bom, eu entendi, mas saia assim mesmo, tá? E aqui embaixo eu tinha mais um pedaço de comando que eu não uso mais, tá? Então aqui nós tínhamos um if, novamente, uma outra condição, tá? Então a condição tá aqui no comecinho do comando, você não precisa ficar próxima nem perto. Então, se a condição dois, que não existe mais, que eu já tirei, aliás, a condição dois tá aqui também, tá comentado, né? Mas enfim, eu entendi no comando, no script. Fosse aceito como sim, ele faria isso aqui, ou seja, ele só iria desligar o nosso servidor, que também não é esse servidor mais aqui com três. É if, ou seja, se eu disser não, ele não desliga, né? Então, somente se for sim, ele vai usar o then e dar o comando, se for não, ele não vai falar nada, then, ele vai só dar um eco pra mim, ou seja, se for l if, se cair no não, ele só vai escrever alguma coisa, e se não for nem sim, nem não, ele só vai dizer que não entendeu, como eu fiz lá, padrãozinho meu, tá? E muito importante, no final disso tem que ter o if, o if é o contrário, tá? Então, por exemplo, esse fi aqui é desse if, e esse fi é desse if, tá? O comando if, pra terminar, você põe um fi no final. Pra deixar as coisas um pouco mais complexas agora, vamos falar sobre um comando que eu usei há pouco tempo, que é muito interessante, que é o comando sed, tá? Primeira coisa, aqui vocês vão fazer um pouquinho de força, porque eu já não tô mais na minha máquina, então não tem interface gráfico, eu tô no servidor, então só temos o que, a linha de comando, correto? Então, olha só, o script é somente isso aqui, tá bom? E nós temos o comando sed aqui. O que que esse comando sed faz, Luciano? Que é uma coisa que você tá dizendo pra nós, é muito legal. Pra começar, só pra gente falar sobre o script, eu vou falar sobre o data aqui, o date, que já tá aqui, só pra gente não perder tempo, tá? E explicar, finalmente, que é esses tracinhos aqui, porque isso também vai ser importante pra entender o sed ali embaixo, beleza? Então, eu não tô mudando de assunto não, porque eu preciso explicar isso antes. Bom, o date só perde a data, tá? Isso aqui também tem alguns parâmetros, então eu coloquei aqui entre aspas, né? Que é o percent D, percent E, percent Y, traço, percent T maiúsculo. Isso é pra formatar a data, ela mostra a data como eu quero, colocar no formato brasileiro, que é dia, mês, ano e depois a hora, e aquele tracinho ali no meio, é simplesmente um tracinho pra separar. A hora que eu abrir os logs, vocês vão ver. Só que o comando eco, observe bem que dessa vez, sem o traço E, e sem aquele monte de negócio ali no final, aquele comentário que você processou do script, eu coloquei aqui duas flechinhas pra frente e um arquivo de texto. Isso quer dizer que ele vai fazer esse eco, não é na... Bom, vai mostrar na tela, mas ele vai guardar isso no arquivo de texto, tá? Então, esses dois tracinhos aqui e um arquivo na frente é pra guardar ele no arquivo. Notem também que aqui eu não tenho o caminho do arquivo, porque ele tá no mesmo diretório que o script. Se não tiver o arquivo no mesmo diretório que o script, você tem que pôr o caminho absoluto dele, que é o caminho completo, tá bom? Então lá, barra, pasta, barra, pasta, barra, pasta, barra arquivo. Isso aí é um pouco importante de falar. Por quê? O sede nada mais faz do que substituir um... Um... Um caracteres ou um tanto de caracteres, um pedaço de frase, palavra, o que seja que você quiser, tá bom? Eu também não vou passar por todos os parâmetros de sede, porque é muita coisa. Mas aqui tem um site que eu vou deixar pra vocês, que foi onde eu pesquisei algumas coisinhas que eu achei superlegal, que ele tá em inglês, mas ele mostra mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, a substituição, só pra gente ver aqui rapidinho. Unix is a great OS. Unix is open source. E aqui ele colocou a substituição do Unix pra Linux, tá? Só que, aqui nesse caso, só substitui a primeira instância de Unix na frase. Então, Linux is a great OS. Unix is open source. Unix is free OS. Quase que não sai. Pra vocês verem que, então, embora ele substituir o Unix por Linux, foi só a primeira instância e não todas elas. Tem como substituir todas? Tem. Tem como substituir a segunda? Tem. Tem como não sei o que? Tem. Então, olha só. Tem várias maneiras de se fazer isso. Então, eu vou deixar pra vocês verem o que vocês precisam aqui, mais especificamente. E eu vou mostrar o meu caso, tá? O meu caso foi, inclusive, se não me engano, esse G aqui, não é? É, foi o G. O que que eu queria que fizesse? É, vai mudar todas as ocorrências daquela coisa, tá? Na linha. Segunda coisa. Observe um pouquinho o que é mais fácil aqui de ver. Então, vai ser S barra a palavra, barra a palavra, barra o modo. A palavra que vai entrar, a palavra velha, né? E o modo aqui, então. Então, no meu script, o que eu fiz? Aqui, eu coloquei um S barra, fecha parêntese, que é o que eu quero substituir, tá? Eu quero substituir o fecha parêntese por fecha parêntese e enter, né? O barra invertida N, quer dizer quebra de linha, pula uma linha. Então, o meu barra, o meu... Barra fechada, barra N ali, no caso, é só pra manter o parêntese fechado, mas quebrar uma linha. Eu troquei o parêntese fechado por parêntese fechado e enter. Entenderam? E coloquei barra G pra todas as instâncias, tá? Mas esse resto aqui, eu não entendi o que que é. Eu tive um problema sobre isso, tá? Eu tô substituindo isso nesse comando Sensors aqui. Vamos dar o comando Sensors pra vocês lerem. Sensors... Tá, se eu escrever certo, bora. Comando Sensors é esse aqui. Ele mostra a temperatura do computador, da barra de vídeo e demais que você tiver. O problema quando você manda o comando Sensors pra um arquivo pelo script, ele manda, em vez de ficar quebrando linha e formatar bonitinho, ele manda uma única linha. E aí fica muito chato de ler. Porque olha só quanta informação tem. Fica Core 0, T5, não sei o que. A maior, a menor que o... A especificação permite. Aí já fecha o parêntese, já vem pro Core 1 e fica numa linha só. Então, pra formatar isso, eu fiz exatamente esse SED aqui. Só que o SED é mais fácil de ser feito num arquivo, tá? Então, eu criei um arquivo qualquer. Mandei fazer o echo lá no Sensors, né? No Sensors, nesse arquivo TMP que eu criei. Aí eu mandei fazer o SED no arquivo inteiro TMP. Então, esse TMP.exe aqui, é que esse SED vai ser feito em todo o arquivo TMP, tá? Todas as linhas dele. Aí eu peguei e mandei escrever isso nos meus logs. E depois eu removi esse arquivo temporário. Por que que eu removi o arquivo temporário, Luciano? Porque se eu não remover, quando eu rodar esse script de novo, o SED já vai ter lá um Sensors que ele leu. Aí, quando eu rodar o arquivo, ele vai escrever os meus segundos Sensors. E ele vai fazer o SED em tudo. Aí vai duplicar. Vai ficar duas vezes isso aqui. A terceira vez, ele vai rodar três vezes. A quarta vez, ele vai rodar as quatro. Ele vai ganhar as quatro. Então, cada vez que o script rodasse, ele ia aumentar uma vez e ia mandar pro log a somatória dessas vezes que ele rodou. Então, por isso que eu apago o arquivo. Porque o arquivo não existe mais. E quando ele for criado, ele pode ser criado. E pode ser preencheado o que for necessário. Mas, Luciano, você diz. Não era o fato só de você colocar, então, em vez de duas setinhas, uma setinha? Porque se eu pôr uma setinha só, ele não adiciona as linhas no arquivo. Ele apaga todo o arquivo e coloca só aquele que eu mandei escrever. Tá? Então, lembra ali em cima quando eu falei, ó, as duas setinhas é pra escrever no arquivo? Se eu pôr uma setinha só, ele não vai adicionar. Não vai ser um apende a mais ali. Ele vai apagar todo o arquivo e escrever só aquilo. Tá? Então, poderia também. Eu só queria aprender a usar o set. E complicar a vez um pouco pra poder falar que eu fiz uma coisa difícil. Então, bom. Agora, eu não vou rodar porque ele só vai escrever um monte de coisa na tela pra vocês. Vai escrever isso aqui. Eu já vou fazer o cat no arquivo logs, tá? Então, olha só. Por exemplo, vamos ver aqui onde começa. Vamos achar o começo aqui. Complicado como o root não tem cor. Ele começa aqui, ó. Olha só. Então, a data ficou do jeito que eu queria, ó. Mês, dia, mês, ano e a hora aqui. CPU e GPU, eu mandei escrever lá. Ó, vejam bem. Eu mandei... Já tá bem grande esse arquivo. Já trocou lá em cima. Já já mostro o escrito pra vocês. Eu mandei escrever CPU e GPU. Aí veio aquele comandinho que entrou no sed, ó. Tá vendo? Como é que ele ficou? Por quê? Ao final de cada parêntese fechado desse aqui, ele põe um parêntese fechado e dá um enter. Ó, o enter aqui. Viu que ficou, inclusive, um caractere pra frente. E aqui de novo. E aqui de novo. E aqui de novo. Viram? Então, ele quebrou uma linha em vez de ficar tudo numa linha só. Isso é o sed. O sed, ele substitui, né? Alguma coisa por alguma coisa. Beleza? Eu usei o sed pra dar quebra de linha. Tem outra maneira mais fácil de fazer? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Eu comecei a procurar soluções e achei num fórum. O pessoal falando sobre o sed. Comecei a estudar sobre o sed e achei legal. Tem mais coisas que o sed faz? Sim. Ele é muito poderoso. Tem muita coisa. Muitíssima coisa que pode ser feita. A página é bem grande. O tutorial do cara aqui é bem grande, tá? Pra vocês verem o que mais que o sed pode fazer. Que o sed pode te ajudar nisso aí. Eu espero que vocês entendam essa parte do sed aqui. Porque é um pouquinho complicado. Se quer um servidor de produção. Eu não posso parar ele. Eu posso ficar brincando demais. Então... É... Mas eu acho que deu pra entender, né? Deu pra ver que... Embora eu não tenha mostrado tudo numa linha só. Fica tudo numa linha só, sem parar assim. Aí como é muito grande vai ocupar três linhas. Mas não tem nenhuma distinção de quebra de linha. Só um espaço. E aí eu achei muito complicado. Eu poderia... Pra tirar esse espaço daqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Esse espaço. O que eu poderia fazer? Eu poderia, ao invés de dar... No primeiro... Fecha parêntese. Eu poderia pôr fecha parêntese e barra invertida B. Porque o barra B é espaço. Então, como ali nós temos um fecha parêntese e um espaço pra outro caractere. A gente poderia pegar, então, ao invés de só o fecha parêntese. Pegar o fecha parêntese e o espaço junto. Então, fecha parêntese e barra invertida B. Substitui isso por fecha parêntese e barra invertida N. Então, eu troco o... Fecha parêntese e espaço por fecha parêntese e enter. Poderia fazer a formação mais bonita? Poderia. Por que você não fez? Preguiça. Mas é uma opção. Pra mostrar pra vocês a prestatividade que o set pode trazer. Correto? E aqui embaixo, basicamente a mesma coisa, né? Sobre essa questão de colocar no arquivo. Eu vim aqui e escrevi uma coisa aqui. Eu mesmo quis escrever, né? Coloquei aqui, então, pra fazer um append lá no log CXT. E eu coloquei agora mais comandos. Olha só. Eco. Essas aspinhas aqui. Isso aqui não é aspas simples, tá? Isso aqui é um acentinho. É um acento crase. Pro nosso teclado VNT2. Porque tem uma diferença na barra simples que é reta e esse que é de ladinho. E o sistema sabe disso. Principalmente ele. Que é que faz funcionar. Então, o comando que eu quero é dar. hddtemp.dev.sda. Esse é o comando. E eu quero que ele faça o eco no arquivo. Pronto. Simples assim. Perceberam? Aqui é a mesma coisa. Eco.nvmi. Bom. Esse nvmi. Smartlog.dev. Grapp.temp. Não sei o que. Isso aqui é o comando que o eco tá dando lá dentro de logs. Entenderam? Se você tirar o eco, como aqui em cima, ó. No sed, ele só manda pro arquivo e não fala nada. Creio, hein? Creio. Se você der o eco, ele também imprime quando você rodar o arquivo. Então, por exemplo, você vem aqui tp agora e rodar esse arquivo. Ah. Não. Ele não imprimiu nada. Ele deveria imprimir. Eu acho. Ou não. Mas enfim. Ah. No nosso cat lá do logs. O que eu acabei de rodar. Olha só. 6 e 19. E aqui. 6 ó. 16 e 19. Mesma hora. Tá bom? E aqui rodou o script aí. Então, o que eu tinha rodado ficou salvo como supõe-se ficar. Ah. Basicamente isso é o script, beleza? Esse vídeo é interessante pra quem viu o vídeo sobre o Arias que eu fiz há algum tempo. porque lá no Arias eu coloco scripts pra rodarem. Então, se você quiser fazer alguma coisa no computador e automatizar isso um pouco mais, você faz o script pra automatizar e faz o Arias pra facilitar você usar o comando, né? pra você não ter que vir aqui e escrever lá ponto, barra, update, ponto, sh. Beleza? Mas Luciano, eu escrevo aonde esse, 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 isso? Como é que eu salvo? Tá? Eu vim aqui e abri o Kate ou fiz pelo Nando. Bom, o Nando tem que pôr o nome antes, né? Mas eu vim aqui e escrevi no Kate, salvei no Kate e aí o que eu faço? Como é que, como que isso vira o script? É só a gente salvar ele como alguma coisa ponto sh, tá? Ah, salvando como sh o seu script. Se for no Nando então, quando você colocar o nome dele, Nando alguma coisa ponto, opa, ponto sh, certo? Você vê que só um, só um, gostaria. E olha só, aqui tá alguma coisa ponto sh, correto? Veja que ele está azul e não está verde. O que que isso quer dizer? Que ele não está executável ainda. Então nós vamos dar um comando que é o sudo chmod mais x alguma coisa. Esse sudo chmod simplesmente vai dizer pra ele mudar o modo de execução do arquivo pra ele ser executável agora. Agora, como eu dei um enter, vocês podem ver que ele ficou verde. E agora eu posso executá-lo. Se vocês não conseguiram executar antes e não sabiam como salvar, é assim que se salva. Deixei pro final? Deixei. Preciso ver no meu editor final. Preciso parar de ficar vendo o vídeo só pra ver se importar, tá bom? Só mal mesmo. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar na descrição. Se inscreve no canal pra ajudar e apoiar a gente aí. Temos uma surpresa muito grande no canal pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.